Hoje estamos aqui no Jardim dos Namorados, comemorando o Dia Mundial do Jovem Adventista. Todos os anos, os jovens adventistas estão aprendendo a ser o sermão. E hoje perguntaremos a eles o que é ser o sermão nos dias de hoje. Como podemos ser o sermão nos dias de hoje? Como podemos ser o sermão? O sermão? Ah, sim! Olha só, as pessoas têm uma imagem totalmente distorcida do que é ser cristão. Acham que é só ir para a igreja e ficar em quatro paredes, lendo a Bíblia, somente isso. Através da nossa vida, nós podemos quebrar esse tabu e mostrar para as pessoas que os jovens cristãos se divertem, que eles cantam, que eles saem para os lugares, que eles saem à noite. E, tipo, tem uma vida normal, só que tem uma vida muito mais feliz porque crê em Deus e crê também de que Ele vai voltar e vai nos dar uma vida muito melhor do que nós já temos aqui nessa terra. Podemos levar folhetos, falar de Deus na escola, na faculdade, em outras coisas, porque é isso que Deus quer, entendeu? Quer que a gente leve a mensagem, quer que a gente seja um cristão verdadeiro. É isso. Para mim, os jovens, seu sermão nos dias de hoje é pregar sem falar, é testemunhar do amor de Deus com todas as suas dádivas, os seus dons. Então, tudo o que lhe propor, ele fazer para o sermão ser pregado. Olha, tem que aproveitar todas as oportunidades que tiverem, né, por meio dos esportes, dos estudos. Então, assim, a gente tem que achegar as pessoas. Se andam de patins, nós temos que estar lá quem anda de patins e evangelizar também. Quem anda de skate, quem anda de bicicleta, sempre são oportunidades que temos de nos achegar, que o esporte une as pessoas. Por esse meio, a gente consegue levar o evangelho para que se unam a Cristo. Eu acredito que existem várias formas de testemunhar. E uma das formas é através do esporte. Apesar de ser um pouco discriminado, como skate, surf, dentre outros esportes, mas a gente pode usar, sim, também para pregar o evangelho, pregar a palavra. Às vezes, através de uma roupa que a gente veste, como a gente está vestido aqui, a gente veio andar de skate nessa programação, mas a gente veio caracterizado com a camisa do Mais Compaixão ou do Multiplique Esperança. E as outras pessoas que estão andando aqui, que não fazem parte, eles podem ver que também existem pessoas nesse meio que são felizes através do esporte. E é uma forma de evangelizar. Que as pessoas veem que a gente não somos caretas, como muita gente pensa, e nós somos felizes, sim, praticando esporte, surfando, fazendo muitas outras coisas que eles também fazem. Só basta a gente viver o que a gente já conhece na Bíblia, porque hoje em dia a juventude se conforma em ter conhecimento, mas a gente não pratica. Então, sem o sermão, hoje em dia, é você viver o que você conhece. Bom, o jovem pode ser sermão nos dias de hoje de diversas formas. Aqui, o público que não é conhecido, que não conhece a palavra de Deus, no colégio, na faculdade, no trabalho, não importa, mas seja onde a gente esteja, a gente tem que levar a mensagem àqueles que não conhecem. Seguindo o exemplo de Jesus, andando como ele andou, tratando as pessoas como ele tratou, e mostrando a luz dele para as outras pessoas. Bom, não é simplesmente, né, ou só abrir a palavra e pregar, mas é mostrar o amor de Deus através do andar, do falar e diversas coisas. É ser realmente o caráter de Cristo aqui na Terra. Como você acha que o jovem pode ser o sermão no dia de hoje? Da seguinte forma, nós podemos testemunhar de várias formas, em tudo que nós fizermos, no trabalho, no estudo, até no esporte, você pode ser um grande testemunho. Você pode fazer do esporte o seu ministério. Você pode usar o esporte, por exemplo, para poder pregar essa mensagem maravilhosa. Foi o que hoje nós fizemos no Dia Mundial do Jovem Adventista. Usamos o que nós mais gostamos, o esporte, para poder falar de Jesus. E você, jovem, pode fazer isso também. Você pode ser radical e falar de Jesus Cristo. Ser cristão não é ser cafona, não é ser careta. Nós, cristãos, é que sabemos curtir a vida, pois curtimos da maneira correta. Que Deus abençoe vocês e que vocês também possam fazer essa mesma iniciativa. Hoje, comemoramos mais um Dia Mundial do Jovem Adventista. Eu tenho orgulho de ser um jovem adventista. E então... Vem ser um jovem adventista, você também! Vem!